Professor de Relações Internacionais, sempre às sextas-feiras aqui, nos ajudando a entender todo o cenário internacional. Obrigada, professor, por mais uma semana, sempre muito bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Paulo, um prazer conversar com vocês hoje, novamente. Obrigada, professor. Temas aqui para a gente conversar e entender. Primeiro eu quero entrar um pouco nessa questão sobre a taxação do aço na chinês, considerando todo o contexto global, disputas comerciais, essas recentes medidas vistas mais protecionistas adotadas pelo Brasil, sendo estudadas também ali pelos Estados Unidos em relação ao aço chinês. Como que você avalia, de fato, o impacto dessas políticas na dinâmica do comércio internacional, dos produtos siderúrgicos, especialmente ali considerando toda a interação entre essas economias com a China? Veja, Paula, nós estamos num momento meio complicado da economia global. em que nós tivemos ali, no passado, uma movimentação intensa no sentido de você fomentar a globalização. E o que aconteceu nesse processo todo é que a China conseguiu um nível de globalização, um nível de industrialização muito superior a todos os seus concorrentes internacionais. A China investiu pesadamente na malha ferroviária, na hidroviária, também investiu em portos e aeroportos de primeira linha, justamente para facilitar o comércio internacional, que era parte do modelo econômico chinês de crescimento do país. Agora, eles estão alterando este modelo, justamente porque notam que a dependência do comércio internacional é problemática, particularmente depois da Covid-19. E também, houve aí com o governo de Donald Trump, o início de um processo de uma guerra comercial contra a China. E isso tem prejudicado também a questão chinesa pelo mundo com relação à percepção dos seus produtos. Obviamente que os chineses têm uma série de mecanismos aí, como a nova rota da seda, no sentido de fomentar que mais países participem do comércio internacional com a China. Só que eles notam que esta barreira protecionista tem crescido bastante nos últimos tempos. Geralmente são utilizadas três palavras em inglês, que é a questão de você diminuir os riscos, o de-risking, o friendly-shoring e o near-shoring, no sentido de você produzir e comprar de países amigos ou países próximos, ou de reduzir a possibilidade de riscos de dependência. Mas a gente sabe que é um processo complexo e é difícil de você retirar aí a China dessa situação, justamente pelo fato de que a China é um país totalmente industrializado. Mas a verdade é de que isto tende a aumentar. Nós temos aí uma Organização Mundial de Comércio enfraquecida e é normal, neste processo todo, particularmente, Paula, num ano tão político como este, em que você tem eleições acontecendo no mundo inteiro, é normal que medidas mais protecionistas chegam, assumam aí uma proporção mais fora do normal do que aquilo que a gente está acostumado. Professor, entendendo um pouco mais, a gente vê que esse movimento tem acontecido aqui no Brasil, há uma forte pressão, não só, esse é o setor de minério, mas a gente também viu e acompanha, setor de varejo também, fazendo essa grande pressão, principalmente em relação à competição comercial da nossa indústria local, com ali preços muito mais atrativos, muitas vezes dos produtos internacionais vindos da China especificamente, esse movimento também sendo levantado até mesmo ali pelos Estados Unidos, algumas denúncias de dumping mesmo em relação aos produtos chineses, mas de alguma forma eu queria entender que implicações essas políticas, de fato, elas podem ter até mesmo no desenvolvimento, na eficácia de acordos comerciais regionais, até mesmo como o Mercosul, especialmente considerando todas essas pressões globais para a abertura de mercados. Veja, quando a gente faz qualquer acordo comercial, você tem que ter um objetivo de ampliar mercados e não de reduzir comércio. O que isso significa? Quando você compra um produto da China, se você for comprar esse produto da Argentina e for mais caro e for obrigado a comprar o argentino por causa da relação comercial, você está diminuindo o comércio, você está afastando o comércio e este é justamente o grande problema que você enfrenta neste processo todo. Agora, veja que é importante isso, estas barreiras protecionistas têm acontecido com maior frequência, nós observamos que isto é um fenômeno liderado também pelos Estados Unidos, então fica muito difícil quando você tem o país que é principalmente o defensor da liberdade de empreender, impondo uma série de medidas protecionistas nesse cenário todo. Então, aquele discurso liberal de você fazer o comércio internacional mais amplo e aberto vai caindo por terra. Isso é prejudicial para o consumidor, porque veja só, não é, Paula? Embora nós possamos estar achando que estamos protegendo a indústria nacional, nós estamos de alguma forma criando aí e incentivando a que um setor não permaneça competitivo, justamente porque ele vai ser altamente subsidiado pela população, que vai pagar mais caro para consumir um produto de pior qualidade com uma tecnologia inferior àquilo que vem sendo comercializado internacionalmente. É só você olhar, por exemplo, a questão dos carros, você olhar o quão atrasado o Brasil é em matéria de novas tecnologias. Tem muita coisa aqui na China que eu nunca vi no Brasil e, em princípio, a gente nunca vai ver, justamente porque nós temos um atraso tecnológico imposto pela própria tributação. Eu sempre achei um absurdo você ter imposto sobre computadores, afinal, o computador é uma coisa que aumenta a produtividade numa empresa e deveria ter uma taxação mínima possível. Então, o que a gente começa a fazer é estes mecanismos de proteção, eles precisam ser muito bem analisados se nós estamos, de fato, aumentando o comércio, se nós estamos fazendo com que a população tenha acesso a produtos melhores e, mesmo assim, é importante pensar se você não tem a capacidade de produzir uma coisa bem, é melhor você começar a procurar outros cenários alternativos e produzir outras coisas. O fato de que nós mantermos determinados setores à custa de subsídios ou de protecionismos não faz com que estes setores consigam sobreviver no longo prazo, mas é fato de que o país precisa aí também aumentar a sua questão de infraestrutura para que tenha aí a necessária competitividade internacional que tanto precisa. Então, não é proteger, eu acho que é uma questão de você expor mais, de atrair produtos novos, ver como eles são feitos e reproduzidos e, depois disso, acrescentar valor, coisas típicas como o chinês, como o modelo chinês foi feito, como foi implementado aqui no modelo chinês, como foi implementado no modelo asiático de crescimento. Professor Marcos Vinícius de Freitas, prazer conversar contigo novamente. Essa semana a gente também viu envolto ali, em grandes polêmicas, toda essa situação China-Estados Unidos, com a assinatura de uma legislação por parte do presidente Joe Biden, que pode banir o TikTok das ruas americanas, principalmente pelo fato e sob a alegação de uma possível interferência ali na soberania americana, a questão de dados, o Big Data ali também, trazendo grandes preocupações nos Estados Unidos. Claro que a ideia não é banir, mas talvez colocar contra a parede a empresa chinesa que controla, dando esse controle para uma empresa americana. Minhas perguntas, professor. Primeiro, legítimo esse movimento do presidente Joe Biden e, claro, quais as implicações ou repercussões ou retaliações que a China pode impor aos Estados Unidos, seja em questão comercial, seja em questão política de relações políticas internacionais aos Estados Unidos, por conta dessa decisão bastante forte por parte, seja do Congresso, seja também do próprio executivo do presidente Joe Biden? É engraçado, né, Felipe, porque essa discussão começou já com o Donald Trump, no passado, de querer aí que o TikTok parasse nos Estados Unidos. Engana-se quem acha que isso é uma questão de segurança nacional, não é? Porque não vai ser a dancinha do TikTok que vai revelar os grandes segredos do que acontece nos Estados Unidos com relação à informação. O fato é de que nós temos aí uma questão de proteção de mercado e reserva de mercado. Os chineses têm o seu mercado reservado porque eles também têm os seus aplicativos e não abrem para o WhatsApp, Facebook e Instagram. Então, que são as meninas dos olhos desta corrida das redes sociais nos Estados Unidos e no mundo. Até porque os chineses são inteligentes o suficiente para entender que não vale a pena ceder aí o conhecimento do mercado chinês para os americanos sem uma devida compensação deste processo todo. Então, do mesmo lado que os chineses fazem esta reserva de mercado, os Estados Unidos têm aí a sua possibilidade de querer também reservar o seu mercado porque acham que pode aí não ter a mesma reciprocidade na questão de entrada no mercado chinês. Agora, o grande problema nessa situação toda é justamente o fato de que você tem ali uma dubiedade no discurso. porque os chineses são muito claros de afirmarem que sim, eles têm ali os seus mecanismos de salvaguardas e de proteção do seu mercado doméstico. E não saem aí pelo mundo dizendo que os países devem justamente estar abertos da economia internacional e também a postura do governo e da administração americana é completamente contrária aquilo que eles pregam internacionalmente e aquilo que eles forçam os países a fazer no sentido de abertura de mercados. É só a gente lembrar o que foi o consenso de Washington para a América Latina no sentido de forçar os mercados latino-americanos a abrirem os mercados para empresas estrangeiras e nós tivemos aí consequências positivas e consequências negativas. Então, essa história toda do TikTok é um embaraço para os Estados Unidos que, de campeão da defesa da livre competição, passa a querer justamente manter reservas de mercados para suas empresas e justamente começa a alegar aí uma série de coisas na questão de espionagem. Outro dia eu estava vendo até um cidadão numa rede internacional de televisão dizendo que ele não compraria o carro da BYD porque ele achava que o carro dele seria monitorado pelo governo chinês. Então, essas alegações absurdas a gente vai ouvir cada vez mais à medida que a China vai ampliando aí a sua capacidade tecnológica e vai expandindo internacionalmente. É só lembrar o circo que foi feito em torno da Huawei, o circo que está sendo feito com relação às empresas chinesas automobilísticas, a questão do TikTok agora. Então, dizem que o algoritmo é planejado pelo governo chinês para que as pessoas emburreçam, não aquilo que elas necessariamente buscam ver na internet. Então, faz parte aí deste discurso de competição. Professor, e efetivamente retaliação pode vir? E aí, que tipo de contrapartida ou que tipo de ação mais enfática e expressiva da China poderia haver? Ou a China vai deixando, vai dando corda para ver até onde vai essa ideia americana? Eu acho que os chineses... O TikTok é uma operação importante, mas não é a operação mais importante da China nos Estados Unidos na questão de exportação de produtos ou coisa parecida. Até porque, se eles forem pedir reciprocidade, já não existe reciprocidade aqui na China nesse processo todo. Agora, não se esqueça, né, Felipe? Todo mundo que quiser sempre tem acesso a essas redes sociais via VPN, que é uma possibilidade que existe aqui e que os chineses também reconhecem que existe isto paralelamente. Mas o fato é de que eu não vejo que isto vai ser o pomo da discórdia do relacionamento Estados Unidos-China. A questão mais preocupante ainda continua sendo a dos chips, a dos microcomputadores, a da nanotecnologia, coisas mais de ponta que são importantes para a China e que os Estados Unidos vêm aí no processo de tentar cortar todo e qualquer acesso da China a essas tecnologias mais avançadas, justamente sob a alegação de que, eventualmente, os chineses poderiam estar fazendo isso contrariamente aos interesses dos Estados Unidos. Então, essa que é a questão. Eu não acho que o TikTok vá ser aí a causa de grandes retaliações da China, até porque não faria sentido. Professor, e aí uma última questão, né? Antony Blinken está na China, fez algumas reuniões ali importantes para tentar fazer uma... ou manter essa relação. E aí a gente tem as notícias de alguns processos ali, de tentar medidas protecionistas, tem a questão do TikTok e tudo mais, mas quando chega na China, o Blinken faz essa política, né? Da boa vizinhança, tenta estreitar laço, tenta manter, inclusive, aumentar os laços. No fim das contas, isso que acaba importando até para a dinâmica econômica comercial global? Veja, né, Felipe? Quando o Trump fez a guerra comercial, a relação comercial entre China e Estados Unidos aumentou. Porque, veja só, é muito difícil você substituir a capacidade manufatureira e industrial da China hoje em dia. Porque ao longo de 40 anos, a China investiu muito na questão de infraestrutura. No processo de reforma e abertura, eles fizeram aí investimentos extremamente elevados na questão de melhoria da sua infraestrutura, justamente montando uma infraestrutura voltada à produção e à comercialização internacional. Com um custo também muito grande na própria situação ambiental, que os chineses hoje em dia tentam reverter aí com uma série de medidas, justamente para a proteção do meio ambiente. Agora, para os Estados Unidos, que se acostumaram a comprar produtos baratos, particularmente feitos na China, e aqui não importa, a China tem aí um custo mais elevado e ascendente da mão de obra hoje em dia, mas nunca vai se comparar ao preço de um funcionário, de um empregado nos Estados Unidos ou na Europa. Até nos próximos 20 anos, 30 anos, nessa situação toda. Então, o fato é que o produto chinês é mais barato. E quando os Estados Unidos começam a procurar alternativas pelo mundo, eles não encontram. Porque se você pensar o México, que hoje em dia conseguiu se transformar no parceiro principal dos Estados Unidos, você tem uma série de problemas de fronteira, de narcotráfico, de contratos. Você tem as maquiladoras, que são administradas à distância, mas é difícil também de você manter aquilo. Então, você não tem no próprio México a estabilidade da garantia da produção que você tem na China. Então, até qualquer país conseguir fazer essa substituição é algo difícil. E é por essa razão que até o próprio chanceler da Alemanha esteve aqui recentemente no sentido de dizer que a Alemanha vai continuar investindo na China e espera mais negócios da China com a Alemanha, porque eles entendem que isso faz parte do processo do comércio internacional. E o princípio básico do comércio internacional é a vantagem competitiva. E neste processo todo, ao longo dos últimos quase 50 anos, a China conseguiu aí algo que muita gente, muito pouca gente fez, que foi investir pesadamente nessa estrutura para que tenha capacidade de concorrência global. Maravilha. Professor, agradeço muito a sua participação, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação, todas as sextas-feiras. Um abraço, até a próxima, então, professor. Ótima semana. Obrigado, é um prazer conversar com vocês sempre. Professor Marcos Vila.